O GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, identificou novos alvos dos bandidos no estado de São Paulo. As investigações começaram após a descoberta de um plano para resgatar o principal líder de uma facção criminosa, preso em presidente Wenceslau. Os detalhes estavam em uma carta cifrada, recolhida com duas mulheres que visitaram o presídio. Escrita em códigos, a carta revela a intenção dos atentados e foi apreendida na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, no interior paulista, onde estão presos os chefes da facção criminosa. O deputado estadual Coronel Telharda, o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lourival Gomes, e o ex-secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, eram os alvos descritos na carta. A ordem para os atentados seria uma retaliação a possível transferência para um presídio federal de Marcos Erbas Camacho, o Marcola, apontado como o chefe da facção. Alguns dias, já tinha sido revelado que outras duas autoridades também seriam alvos do grupo. O promotor Lincoln Gaquia e um coordenador dos presídios na região oeste do Estado. Em 2010, o Coronel Telharda sofreu um atentado quando era comandante da rota à tropa de elite da PM de São Paulo. Bandidos da facção criminosa tentaram matá-lo a tiros, em frente à casa dele. Procurado, Telharda disse que as ameaças são constantes na vida dele. Na internet, postou sobre incomodar o crime. Esse é o preço. Já Lourival Gomes disse que a segurança dele já é suficiente e não foi reforçada.